Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Gente, hoje o vídeo tá bom. A pessoa que gosta de fazer um alongamento de unha, né? Eu também gosto de estar mostrando isso pra vocês. Hoje eu vou fazer um alongamento usando uma tips transparente. Geralmente eu faço os vídeos usando a branca, né? Que fica com o aspecto assim mais natural. Mas hoje é a transparente. E vou te dizer, o negócio fica bom, viu? Fica! Se inscreve no canal e vamos conferir como que fica a unha com tips transparente. Mas antes, eu tenho um recadinho pra vocês. Aqui na descrição abaixo tem o link de um curso online. Online! Você assiste e aprende aí da sua casa sobre alongamento de unhas. Gente, perfeito, né? Esse curso é completo. Vocês vão aprender como fazer unha de gel, fibra de vidro, gel na tip e muito mais. O bacana desse curso é que ele é perfeito pra quem quer ter uma nova renda. Ainda mais nesse tempo, né, gente? Só dentro de casa tá complicado. Então é legal que já dá pra aprender uma coisinha diferente e gerar uma renda extra. E também pra quem quer se especializar ainda mais, né, nessa área de alongamento de unha. Que a mulherada só quer ter unha grande. Quer ter unha grande, pronta pra ontem, agora e já é, né? Nesse curso você também recebe o certificado de conclusão. Ótimo, né? Sem contar que o precinho tá super acessível. Então terminando o vídeo, clica no link aqui embaixo, tá bom? E vamos para o vídeo aqui. Vamos colocar essa tip transparente já. Aqui tem a tips branca e transparente pra vocês verem a diferença. Essa branca é a que eu uso muito nos vídeos, né? Mas hoje vai ser essa transparente aqui pra ficar uma coisa diferente e legal, hein, gente? Vamos ver no que dá isso aqui. Só vamos. E aí o meu pacote feliz de tips. Gente, esse pacotão aqui com 500 unidades eu compro na internet mesmo, tá? Eu vou usar o tamanho 4. O tamanho 4 fica perfeito pra essa unha. Porque eu gosto que sobra um pouquinho para os lados, né? Pra não correr nenhum erro e ficar um lado maior que o outro. Então essa aqui tá certa. Peguei uma lixinha aqui, tá? Essa lixa é bem fininha. E vou dar uma desgastada nela na parte de trás pra poder fixar melhor na unha. Desse jeito ficou perfeito. Vou dar uma desgastadinha aqui na minha unha com a lixa branca, né? Pra poder grudar melhor a unha e não soltar rápido. Com a unha levemente lixada eu vou aplicar esse desidratador. Porque ele tira todo tipo de oleosidade da unha e qualquer sujeira, tá? Então a unha fica totalmente limpa e livre pra aplicar a unha. Essa é a cola que eu gosto de usar porque ela fixa muito bem a tips, tá? E demora pra soltar. Usando o palitinho de dente, aplico pouca cola, não precisa encher, nesse pedacinho aqui. Posiciono a mão firme e aplico a unha. Aperto bem pra ela grudar rápido. Unha super coladinha, bem fixada. Eu vou passar um pouquinho de cola nesse pedacinho, gente. Vai que ficou um lugarzinho sem preencher, né? Então passo assim porque não solta. Corto um pedaço dela porque esse aqui tá grande demais. Tirar essa ponta logo aqui, arrancar assim. Pronto. Vou usar de novo a lixa do lado branco e vou lixar em cima da tips, tá gente? Pra ela nivelar com a minha unha. Não vou usar o lado preto porque senão vai lixar demais e pode machucar a minha unha, tá bom? Continuo aqui lixando até ficar lisinho. Ó! Lisinho! Perfeito! Agora pra dar um acabamento melhor, né? Pra não ficar áspero e o grosseiro da lixa, venho com um bloquinho de polir unha. Depois de fazer o polimento, corto aqui nos cantinhos pra dar formato. E agora eu vou usar a lixa preta que é pra desgastar bem essa unha, né? Porque as outras unhas tem um formato almonde. Então ela é melhor pra lixar aqui. E assim eu vou fazendo, gente. Essa daqui é muito mais fácil de lixar. Terminando, só eu tirando os restinhos de sujeira. E olha a unha pronta. Olha que eu achei que essa tips transparente é muito mais fácil de usar do que a branca, tá? Ela é rapidinha de fazer. Unha pronta, limpinha. Aplico uma camada de base fortalecedora. Gente, base fortalecedora é tudo. Dá vida pra unha. Que acabamento lindo que dá essa tips transparente, hein, gente? Adorei! E eu coloquei também a tips transparente no indicador e no dedão. Tá muito legal isso aqui! Dá até pra acompanhar o crescimento da unha com ela. Caramba, eu não sei. Eu tô apaixonada por esse tipo de tips transparente e a curvatura que ficou essa unha. O que que vocês acharam desse alongamento com tip transparente? Alguém já usou? Já viu alguém usando? Sabia que isso existia? Comentem aí bastante, tá? Adoro ler os comentários de vocês. Vocês são demais, gente. Nossa Senhora, adoro! Olha só! Eu, eu, Lala, amei usar esse tip transparente. É tanto, né, que eu tirei a unha do macarrão aqui e coloquei ela. Coloquei, ah, fica bonitinho, com uma textura diferente, um aspecto, né? Aqui no indicador tava um remê, eu também tirei, coloquei. Então, tô com três unhas com tip transparente. Gostei! Assim, eu amo usar a branca, né? Porque ela dá uma textura natural na unha. Conforme vai lixando, né? Ela vai ficando clarinha. Aí você olha, parece, não parece que tem um alongamento ali. Mas essa aqui não. Essa aqui você vê, né? Não tem como. Você vê que tem um alongamento. Eu gostei muito dessa transparente porque... Ela é maleável. Ela é bem molinha. Não é tão dura igual a branca. Então, conforme vai lixando, ela fica até com o aspecto de unha natural, assim, na flexibilidade dela, né? Aqui em cima, gente, a curvatura. Essa curvatura, eu até falei atrás, né? Mas eu falo de novo. Ficou lindo. Ficou assim, ó, retinho. Não ficou uma unha caída, né? Ela ficou bem nivelada. Ficou lindo. Eu tô apaixonada por tip transparente. Como que eu não tinha usado isso antes? Amei. E assim, pra lixar, pra dar formato, eu achei nela tudo muito mais fácil que a branca. A branca tem que levar um pouco mais de tempo ali pra lixar ela. Mas essa transparente, olha, amei. É tanto que eu peguei até um pacotão daquele, né? E cheio de tip. Gente, eu aguardo isso aqui com muito caro. Eu aceito chaves esses trens. Porque eu não aguento ficar com a unha quebrada. Você aguenta? Eu não aguento. Pra mim, não dá. Sempre tem um tipzinho ali pra tá arrumando, alongando. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham ajudado. Esclarecido dúvidas, né? Pra quem queria saber sobre o tip transparente. E não se esqueçam de clicar aqui no link embaixo sobre o curso de alongamento de unhas, tá? Lembrando que ele é completão. E terminando o curso, você ainda ganhou certificado de conclusão. Vale super a pena com o preço acessível. Tá beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijo pra vocês. Olha só. Não, não estou te dando dedo, tá? Eu tô mania... Cara, tem que ser a unha. Essa unha eu tô pra fazer alongamento. Mas eu não estou te dando dedo, tá bom? Eu vou colocar essa do lado. E essa aqui também. Bão! Tchau! Mua!